Por que que eu mato amigo? É simples Eu nunca matava ninguém no Airsoft Nunca atingia ninguém E no campo tinha uma regra Tiro amigo, sai os dois Então pra mim não compensava atirar no meu amigo Mas quando o administrador do campo Ele mudou as regras Pra tiro amigo, sai quem toma o tiro Eu comecei a matar dois, três por partida E acabou que não deu muito certo Por que que não deu certo? Me expulsaram do time E fizeram isso comigo Tiro amigo não compensa